É o dia, é o local mais complicado de São Paulo nesta véspera de Natal. Vai lá, Lucas. Ozuca, é o seguinte, nesse trecho aqui, até que tá fluindo melhor o trânsito, a gente vai chegando ali perto, vai diminuindo a velocidade aqui. A carreta ali, ó, já já eu tenho que descer pra te mostrar. Consegue mostrar ali, Tiago? Do outro lado, a carreta continua tombada, olha. Então, no outro sentido, já Minas Gerais, aí a situação tá um pouquinho mais complicada. Olha a carreta tombada ainda, ela tá colocada aqui no agavetamento. E a questão, pra tirá-la daqui, vai acontecer a partir das 8 horas da manhã. E aí, tem aquele acidente que a gente acabou de falar pra você, Dilson Muniz, da Agência Record, me trazendo a informação de que 3 carros se envolveram naquele acidente. Foi um engavetamento nesse acidente que eu mostrei pra você há poucos instantes, também, na Fernão Dias. A gente vai tentar algum ponto pra descer aqui, pra poder mostrar com mais detalhes, tá? Então, a carreta permanece aqui e esse último acidente que a gente mostrou é um engavetamento envolvendo 3 veículos, Luca. Bom, então, ah, então realmente foi um engavetamento com 3 veículos, o Lucas atualizou pra gente. Um acidente provocado pelo congestionamento, o pessoal parou no trânsito, o engavetamento aconteceu. Foi o acidente que o Lucas mostrou e trouxe a informação pra gente. E tudo isso provocado pelo congestionamento por conta desta carreta que tombou. Já são mais de 12 horas, o Lucas trazendo a informação que a carreta vai ser retirada por volta de 8 horas da manhã. Mas é importante que você evite a Fernão Dias, tá bom? Muito importante que você evite a Fernão Dias.